De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E quem nunca teve uma dúvida para saber um pouquinho mais sobre ortopedia, sobre medicina esportiva? E para falar mais sobre isso, eu estou recebendo aqui o Dr. Joaquim Grava, médico experiente com mais de 42 anos à frente da medicina esportiva e da ortopedia aqui no nosso país. Obrigado, Fernando, pelo convite. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas suas e de quem está nos assistindo. E eu tenho certeza que todo mundo quer saber, viu, Joaquim, o que acontece nos bastidores quando você trata de atletas super famosos, influentes e das pessoas mesmo que praticam atividade física e às vezes tem alguma lesão e querem uma orientação especial. Com certeza, estamos aqui para isso. É isso aí, você não pode perder. É isso aí, você não pode perder.